Ele fez fama no Brasil contando seu testemunho de um passado tenebroso, um homem que teve um forte envolvimento com as forças ocultas. Seu nome? Aldo Nascimento, o religioso que rodou o país dando palestras sobre sua vida e, sobretudo, autodeclarando ser ele o ex-bruxo responsável pelo sucesso do Trapalhão Didi. Fiz trabalho para Renato Aragão, mais conhecido como Didir dos Trapalhões. Vem essas pessoas aí com fake news, mentirosos, não acreditem nisso, porque eu vou pegar eles, eu vou pegar. Quem falou mentira, defamação, calúnia, vai pagar muito caro, eu estou avisando, eu já estou preparado para isso. Ele fez tanto sucesso na internet com milhões de acessos ao seu testemunho. Um dos menores vídeos meus na internet, tem 7 milhões e 700 mil pessoas que acessou. E tornou-se um ídolo entre os evangélicos, devido a fortes acusações a celebridades da TV. Para muitos, o ex-bruxo Aldo Nascimento não passou de um farsante, enquanto que, para outros, ele foi um corajoso a serviço de Deus, para revelar o que está em oculto na maior emissora do país. Eu sou o pastor Aldo Nascimento, sou um ex-bruxo que trabalhei para a Rede Globo de televisão, consagrando novela, filmes, desenho. Fiz trabalho para vários artistas, atores, atrizes. Mas, o tempo passou e sua vida teve um final trágico. Aldo Nascimento, você lembra dele? Isso mesmo, o intitulado ex-bruxo da Rede Globo. Vamos então ver o que aconteceu com ele. No início do ano de 2021, na internet, é tomada por um grande bombardeio de notícias nos comentários onde está publicado o testemunho de Aldo Nascimento. E o assunto é afirmando que o ex-bruxo morreu. E as dúvidas que muitos tinham foram esclarecidas com a matéria divulgada pelo canal Fatos e Verdades. E a triste informação, para surpresa de muitos, era que, de fato, o Aldo morreu. A notícia foi divulgada por um Instagram de grande repercussão na cidade de Goianinha, no Rio Grande do Norte. Segundo o Instagram Goianinha Notícias, afirmou o seguinte, homicídio agora há pouco no quiosque da Célia, no Matadouro Novo. Indivíduos efetuaram vários disparos contra a vítima conhecida como Carioca, que veio a óbito no local. Testemunhas relataram que ainda outra pessoa foi atingida de raspão. É a foto do Carioca já sem vida, executado no chão do Bar da Célia, no bairro Matadouro Novo. Já essa foto, do rosto do Aldo, que em Goianinha, era conhecido como Carioca. Isso mesmo! Em Goianinha, o Aldo Nascimento não era visto como um pastor, e sim o Carioca. Levava uma vida de farras e muita bebedeira. Antes de Aldo ser executado no Bar da Célia, ele gravou um vídeo e enviou para a esposa, conforme vamos ver. E este é a última imagem dele em vida. Difícil acreditar, mas esse é o Aldo Nascimento, completamente embriagado, convidando a esposa para vir no bar onde ele estava. É triste informar, mas o homem considerado ungido de Deus, com a missão de abrir os olhos das pessoas sobre o lado negro do maligno, teve um fim trágico. Nessa foto, a atual esposa de Aldo, não conformada com a perda do marido, na triste despedida em seu enterro. É a foto do Aldo no caixão, comprovando que infelizmente ele partiu desse nosso mundo. Amados, eu hoje não tenho dinheiro, sou pregador do evangelho de Cristo, mas hoje eu sou feliz, porque eu tenho um nome escrito no livro da vida. Com a enorme repercussão da morte do pastor Aldo Nascimento, muitos começaram a entrar em contato com ele através de seu contato WhatsApp, contato pessoal para agendas, na qual aparece visto por último no dia 24 de janeiro de 2021. E todos que já tentaram conversar com ele através desse contato, não obteram mais nenhuma resposta. Essa pessoa da tua família, que agora está sendo alvo de Satanás, mas agora vai ser instrumento de Deus. Aldo Nascimento morava em Goianinha, no estado do Rio Grande do Norte. Nesta cidade, ele era conhecido como Carioca e trabalhava com vendas de roupas. Sua empresa era denominada Carioca Modas, em Bahia Formosa. Ele até chegou a ter uma página no Facebook para divulgar seus produtos, como sapatos, tênis e outros. Mas, seu ramo de vendas não impedia dele cumprir com suas agendas para testemunhar nas igrejas. Aldo era um pastor muito disputado para estar em eventos, devido ao seu forte testemunho de conversão. Eu queria tirar uma grande oferta aqui. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz na minha vida, tirar uma oferta dessa forma, pedindo a você. Mas eu vou colocar aqui na frente 20 reais. E você que tem 20 reais para colocar, para ajudar essa obra. Este, dessa foto, é Jansay Kildere. É evangélico e era muito próximo do Aldo. Conforme vemos, o Jansay é ao lado do Aldo Nascimento. Jansay alega que viajou muito na companhia de Aldo Nascimento e foi como uma espécie de assessor responsável por muitas agendas. O que é interessante é que Aldo Nascimento estava com as agendas abertas para o ano de 2021. Isso mesmo, um evento que contava com a presença do ex-bruxo, que era para ser realizado nos dias 14 e 15 do mês de agosto de 2021. Conforme vemos no post, publicado por G. Dias em seu Facebook, no dia 9 de janeiro do ano de 2021. Segundo o post, a Igreja Assembleia de Deus Nação Madureira, da cidade de Tucuruí, no Pará, iria receber o Aldo Nascimento para dar seu testemunho. E os fiéis aguardavam o tão esperado dia para vê-lo. Nos comentários, um fiel de nome Júlio Ribeiro Araújo diz Não percebo, vai ser forte bênção de Deus, profeta. E em áudio, Jansay Kilderi nos confirma que de fato Aldo Nascimento estava mesmo agendado para testemunhar em Tucuruí, na Assembleia de Deus Nação Madureira. Vamos ouvir o áudio. Tempo depois, Jansay Kilderi foi até esse mesmo post e esclareceu que seu amigo pessoal, Aldo Nascimento, havia sido morto a tiros, conforme vemos. E Jansay também diz que, tempo antes, precisamente em janeiro, no início de 2021, já tinha achado estranho a demora de Aldo responder para confirmar a agenda. Até que Aldo responde explicando o motivo da demora. Eu comprei um celular, rapaz, celular bom mesmo, de verdade, agora eu não sei o que aconteceu, eu fiz alguma coisa nesse celular, ele está apagando todos os meus contatos, está apagando tudo, entendeu? Ele apagou tudo, se tu não manda uma mensagem agora para mim, eu ia ficar sem falar contigo, já duas vezes que ele faz isso. Em seguida, Aldo manda ao Jansay os números da conta bancária, para ser depositado o valor que seguraria a agenda. Vamos ouvir. E esta é a foto do cartão que Jansay recebeu para possível depósito para Aldo, em nome de Ana Caroline Lima da Silva. Segundo Jansay, essa Ana se trata da ex-mulher, conforme Jansay diz. Aí ele disseram a esposa dele, que eu acredito que não seja não, que na minha época lá, que eu me lembro, não foi essa conta aí que ele mandou. Só que tem um sobrenome dele aí, Ana Caroline Lima Silva, que eu acho que não é não. Aquele que está agora, ele não estava casado, ele vivia com uma menina bem novinha. Não tem aquela menina lá no caixão, lá, o cabelão, está segurando o caixão, que ela era a mulher dele, atual. Segundo Jansay Kildere, o amigo pessoal do pastor Aldo Nascimento, desconhecia o lado secular de Aldo, mas começou a desconfiar da vida do ex-bruxo, pelo fato do mesmo sempre viver pregando com muitas agendas, e dizer estar mal financeiramente. E Jansay revela o motivo no áudio. De um tempo para cá mesmo, quando eu passei a conviver mais com o Aldo, eu já passei a desconfiar um pouco da vida dele. Porque toda a vida que a gente se igualava, se eu falasse duas, três vezes com ele, ele falava, era a mesma situação. E aí ele só vivia perreado, financeiramente. Pedíamos dinheiro emprestado, eu nunca emprestei para ele, eu sempre dava um migué nele. Eu achava muito esquisito aquilo. Eu tenho um amigo, eu comentava junto com ele, rapaz, eu acho que me sinto a vida do Aldo. Porque, rapaz, é estranho. O cara só vive perreado. O cara desse contexto muito impactante, conhecido no mundo todo, não dá para estar perreado desse jeito, né? Esse cara tem alguma coisa estranha na vida dele, porque não é possível um negócio desse. Eu falei para ele assim, sabe? Meu amigo lá. E o Aldo, eu sei um negócio desse. Eu sempre me questionei isso aí. Mas é o que era. O cara tinha uma vida pregressa, né? Tudo que ganhava era prostituição, né? Agora, o Jansei Kildere confirma que, de fato, o Aldo Nascimento estava realmente perdido, levando uma vida de farras, bebedeira e prostituição. Vamos ouvir. Meu amigo, o Aldo estava perdido mesmo, viu, meu amigo? Na vida mesmo da prostituição, na vida mesmo promíscua, né? Camarada, eu fiquei impactado e choque. Felizmente, morreu sem Jesus. Não haverá o prestamento de conta. No juízo, não haverá a escapatória de Deus, né? Sabe o que é mais incrível? Tu viu lá no dia da 13, lá na cruzada, ele contou o texto dele muito superficialmente. E, ultimamente, ele estava assim, e ele estava querendo mais se pregar só. O último mensagem dele era mais alerta daqueles que estavam desviados, brincavam com Deus, com a palavra, contando histórias de filhos de pastores que brincaram com Deus desviados e morreram brutalmente. Ele passou até no telão lá, vídeos, alertando. E sabe o que é mais interessante? Que ele foi morto brutalmente. Do jeito que ele estava pregando. Meu Deus do céu. Quantas pessoas vivem com capa de ovelha, mas, na verdade, são loucos? Mas enganam o homem. Mas não enganam a Deus. Cada passo que eu dou, cada passo que você dá, o Senhor está contemplando. O Senhor está vendo. E no dia do acerto de conta, não tem conversinha, não. Não tem moleza, não. Você vai estar diante do Deus que sabe tudo. Ele vai olhar para você e vai dizer, meu filho, eu vim tudo. Então é tempo de ser crente. O que é triste e que tudo aponta mesmo, que o pastor Aldo Nascimento era desviado dos caminhos de Deus há muitos anos. E é isso que o Jansei Kilder confirma, porque ele conversou com a viúva do Aldo, e que esta diz fortes revelações, conforme Jansei diz. Aquela mulher que conviveu com ele, ela confirmou com todas as letras que sabia tudo da vida dele. Ela disse, pastor, deixa ele em paz, já está embaixo de sete palmos, não sei o quê, tipo assim. Mas ela falou que ele odiava droga, que ele serviu muita coisa errada, que droga ele não usava. Mas alguma coisa errada ele serviu, mas ninguém quer falar o quê? Entendeu? O negócio dele era bebida e farra. Segundo as especulações do povo de Goianinha, Aldo mexia com coisas erradas, e até no testemunho dele publicado no YouTube, aparecem comentários como este que vemos, relatando um possível motivo da morte dele. Para o Jansei, a informação que recebeu, diverge sobre esse comentário que vimos, conforme ele diz no áudio. Uma pessoa ela falou, uma outra pessoa, próximo à cara dele. Estava um comentário que ele estava ouvindo alguns crimes na cidade. Onde falou que estava ligado à bruxaria. Entendeu? Então assim, ninguém sabe exatamente. Então ninguém quer falar nada. Então a polícia está investigando. Segundo o Jansei, Aldo já há muito tempo estava decepcionado com a obra ministerial e não queria mais se envolver em denunciar os artistas da Rede Globo. Seria essa decepção o motivo que fez ele levar a ter uma vida dupla? Como o homicídio foi no bairro da Célia, no bairro Matadouro Novo, em Goianinha, entramos em contato com o proprietário para possíveis informações. Quem nos atendeu, de nome Maxiel Lima da Silva, nos respondeu dizendo... É um assunto que eu nem sei nem te explicar, sabe? Porque eu não estava no local e não sei onde que foi. Agora sim, lá é um barro infamiliar meu, entendeu? Só que eu não estou sabendo em nada sobre isso, entendeu? É tipo assim, sabe? Eu não quero me intrometer em nada sobre isso. Não quero, assim, constrangimento com ninguém, entendeu? Assim, se eu soubesse, poderia até lhe ajudar, né? Alguma coisa, mas eu não sei. O que indica é que o jovem não quer falar mesmo sobre esse ocorrido. Estaria algo bem mais horrível por trás da execução do ex-bruxo da Globo? E o Maxiel, parente dos proprietários do bar da Célia, está ainda muito assustado com o que tudo aconteceu naquela noite? O estranho é que não há nada nas redes sociais da família do Aldo sobre sua morte. Apenas no Facebook de Ramos Nascimento, o primo de Aldo, que há uma seguinte publicação de luto, que de fato Aldo faleceu mesmo no dia 24 de janeiro de 2021, Ramos postou o seguinte, descansa em paz, primo Aldo Nascimento. Estaria os familiares desse pastor abafando a morte dele para evitar manchar ainda mais a trajetória de sua vida como religioso? Igreja, irmão, é lugar santo. Mas existe uma twin de igreja sem vergonha por aí, que quer saber só do seu dinheiro. E sabe por que muitos vão para ela? Porque não querem compromisso com Deus. Querem andar fumando, querem andar bebendo, querem andar do jeito que querem, mas não vão entrar no céu. Vão entrar no céu, tem que ser lavado e cremita pelo sangue do cordeiro. Aldo era considerado um homem de oração e santidade diante de Deus. Suas pregações atraíam multidões de admiradores que ouviam como um homem que tinha uma vida voltada para Deus. Mas, para a tristeza de muitos, é bem ao contrário. Aldo tinha um intelecto genial e durante muito tempo enganou grandes lideranças da igreja se passando por um ex-bruxo e vivendo uma vida de farras e bebedeiras. Como é incrível em ver como Deus usava o pastor Aldo que nas suas orações, pessoas eram libertas. Ou seja, ele conseguiu salvar tantas almas, mas não conseguiu salvar a dele. Muito triste isso. Você está pensando que é tantos que pregam a palavra e vão subir? Você está enganado? Pessoas que estão fazendo o céu dentro aqui na terra, fazendo marganha com a obra de Deus. Só vem aqui se você der 20 mil, se você der 30 mil, se você der 100 mil, se você der 50 mil. Eles estão trocando o que Deus deu de graça a eles. Infelizmente, os que acreditaram no testemunho do pastor Aldo Nascimento é apenas um reflexo de como o povo evangélico no Brasil tem pouco ou nenhum conhecimento bíblico. Seu lado espiritual é voltado para o emocional e nenhuma visão crítica sobre o testemunho, apenas aceitação. O pior é que muitos outros ex virão por aí. É só aguardar. Que o povo cristão abram a mente para o verdadeiro evangelho de Jesus. É só aguardar. 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 É só aguardar.